Ação, devoção, música, alegria, paz, peregrinação pela paz. Acompanhe os mensageiros divinos nessa sagrada missão. Veja a programação para o mês de abril no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil. Dia 21, O Sagrado Chamado, Um Encontro com Cristo Jesus. 23, Música para a Cura e Elevação da Humanidade. Dia 24, Vigília de Oração pela Paz nas Nações. 25 de abril, Aparição da Virgem Maria na Casa dos Filhos de Maria, Nossa Senhora dos Pobres, em Carmo da Cachoeira. Todos os encontros têm entrada livre e gratuita e são possíveis graças a doações voluntárias. Para mais informações, acesse www.divinamadre.org. Acompanhe os eventos ao vivo. Visite nosso Web TV, www.misericordiamariatv.org Campanha pela Paz. Uma missão divina. Um só coração. Música Peregrinação pela Paz, Europa, Maio e Junho de 2017. Ajude a Virgem Maria a realizar seus planos de paz. Nos últimos anos, a peregrinação pela paz tem percorrido o planeta, levando a instrução e o amor dos mensageiros divinos a cada coração, difundindo o poder da oração e da música para a construção de um mundo melhor. Essa jornada prossegue e a Virgem Santíssima anunciou que, neste ano, necessita estar novamente com seus filhos na Europa. Seguindo suas indicações, a peregrinação terá início em Portugal, nas cidades de Porto, Dornis e Lisboa. Depois, seguirá para Atenas, na Grécia, Roma, na Itália, e Madrid, Ávila e Barcelona, na Espanha. Ela nos diz... Em maio, reconsagrarei a Europa ao meu Imaculado Coração, e estenderei essa consagração até a Rússia. Eu os convido a estarem comigo, queridos filhos, na concretização desta sagrada peregrinação pela paz. Confio em que vocês, filhos meus do mundo, darão novamente este passo de ajudar a sua Mãe Celestial para que as portas da graça não somente se sigam abrindo aqui, neste lugar, não somente continuem se abrindo neste lugar, mas também no mundo inteiro, desta vez, na Europa. Assim eu lhes demonstro, queridos filhos, que uma sagrada tarefa está pensada por Deus neste importante centenário em que Fátima reabrirá suas portas para que sua Mãe Celestial descenda, assim como foi no 13 de maio passado. Nesta nova etapa da campanha pela paz, a Mãe Divina realizará tarefas importantes no continente europeu, em continuidade à sua missão de paz no mundo. Para isso, necessita da união e colaboração de todos os seus filhos. Todos os encontros da campanha pela paz têm entrada livre e gratuita e são possíveis graças a doações voluntárias. Para que esta importante aspiração da Virgem Maria se realize, contamos com seu apoio. Para saber mais, visite www.divinamadre.org Acompanhe ao vivo todos os eventos. Acesse www.misericordiamariatv.org Campanha pela paz Uma missão divina Um só coração Cântico número 25 Misericórdia vem Misericórdia, misericórdia, misericórdia Vem 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 Misericórdia, vem Vem Espírito divino, Espírito divino, Espírito divino, Espírito divino Vem Cristo Jesus, vem 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 Misericórdia, misericórdia, misericórdia Vem Vem Misericórdia, vem Vem Senhor, vem, Cristo Jesus, vem, misericórdia, 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 vem, misericórdia, Vem, Espírito Divino, Espírito Divino, vem, Cristo Jesus, vem, misericórdia, misericórdia, Vem, misericórdia, vem, misericórdia, vem, Espírito Divino, Espírito Divino, vem, Cristo Jesus, vem, Vem, misericórdia, 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 vem, misericórdia, vem, Espírito Divino, vem, Cristo Jesus, vem, misericórdia, 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 Vem, misericórdia, vem Espírito divino, Espírito divino, Espírito divino Vem, Cristo Jesus, vem Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a este novo encontro do Sagrado Chamado. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a este novo encontro do Sagrado Chamado. Enviamos saudações para todos os irmãos que nos acompanham por meio de Misericórdia Maria TV em todos os lares do mundo. Hoje temos este encontro especial com Cristo pela seguinte razão. Teremos a oportunidade de poder repassar a última aparição de Cristo durante a Sagrada Semana. Teremos a oportunidade de repassar a última aparição de Cristo acontecida na Sagrada Semana. Também teremos a oportunidade de orar o Terço da Divina Misericórdia. E também poder ingressar no terceiro e último capítulo desta série do Sagrado Chamado sobre a Maratona da Divina Misericórdia. Mas antes de começarmos com o trabalho de hoje, vamos pedir a Frei Santiago que nos atualize sobre algumas coisas sobre o viaje à Europa. Vamos pedir que Frei Santiago nos atualize sobre algumas coisas sobre a viagem da Europa. Boa noite Frei Elias, boa noite a todos os irmãos. Boa noite Frei Elias, boa noite a todos os irmãos. Então, com respeito às doações para a próxima peregrinação na Europa, de um modo geral, estão indo muito bem. Já foram compradas todas as passagens de ida e volta, São Paulo, Portugal, Portugal, São Paulo. Já foram compradas todos os passagens de ida e volta, São Paulo, Portugal, Portugal, São Paulo. E agora estamos naquela que foi definida como primeira etapa. Agora estamos naquela que foi definida como primeira etapa. E para a qual ainda falta um certo montante. Para a qual ainda falta um certo monto. Que são 198 mil reais. Que são 198 mil reais. Esse valor está publicado na página do site Divina Madre. Esse valor está publicado no site Divina Madre. www.divinamadre.org www.divinamadre.org E ali também esse valor consta em moedas estrangeiras. Esse valor também está presente em moedas estrangeiras. Agora, com relação à primeira etapa, podemos dizer que nós estamos atrasados. Podemos dizer que estamos atrasados. Porque ela tinha como data final o dia 2 deste mês. Porque já tinha como fecha final o dia 2 deste mês. E a finalidade seria nós efetivarmos desde já o adiantamento de certos compromissos que serão realizados naqueles países da Europa. E nós já deveríamos estar agora na segunda etapa que é relacionada mais às hospedagens. E agora já deveríamos estar na segunda etapa em relação aos hospedagens. Então nós pedimos a atenção, o amor e a colaboração de todos os nossos irmãos. Então pedimos a adição, a colaboração e o amor de todos os nossos irmãos. Que sempre tem nos brindado com sua atenção. Que sempre nos han brindado sua adição. Para que nós possamos alcançar essa primeira etapa e também a segunda que logo será anunciada no site. Para que podamos alcançar a primeira etapa e também a segunda que logo será anunciada no site. Só isso, Freire? Só isso, Freire? Seguimos adelante, graças, Freire. Então, irmãos, na última aparição de Cristo durante a Sagrada Semana, Ele nos fez um pedido especial. Como se fosse uma invocação de sua parte. E foi tão importante... Vamos continuar a televisão? Então, como este evento da última aparição foi tão importante... Queremos que todos possam tomar conhecimento com esta instrução, nesta aparição que Ele nos trouxe. Porque, assim como disse Frei Santiago, também o próprio Maestro do Amor, também o próprio Mestre do Amor, convoca a todos os seus seguidores, discípulos e a seus rebanhos a que o sigam nesta tarefa planetária. Convoca todos os seus seguidores, discípulos a seus rebanhos que o acompanhem nesta tarefa planetária. Assim que vamos a ir a este vídeo no dia de hoje. Vamos, então, a este vídeo no dia de hoje. E depois deste vídeo, ingressaremos sida e lleno ao programa do Sagrado Chamado para este dia. E após este vídeo, ingressaremos plenamente no programa do Sagrado Chamado para este dia. Vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo. Música Amém. 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 Permanecemos em oração interior enquanto o Senhor nos dá as primeiras indicações. Amém. Ele está presente com o seu poder na humanidade. Bendito seja, Senhor. Porque criou a água para purificar as tuas criaturas e assim elevar as consciências. Hoje lavo suas mãos. Para que possam receber meu novo plano. E o estarão fazendo. E o estarão fazendo. Em nome de todos. Em nome de todos. Bendito seja, Senhor, presente no incenso. Toda tua luz se revela. Toda tua luz se revela. Para a liberação das almas. Para a liberação das almas. E de todos os espaços do mal. E de todos os espaços do mal. Convertidos. Convertidos. Por tua misericórdia. Por tua misericórdia. Comenta. Comentário. Comenta. 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 Vamos lá. Vamos lá. Depois desta purificação e santificação, seus corações agora estão preparados para receber meus designios, mesmo que suas vidas sejam imperfeitas. O plano de seu Redentor deverá ser cumprido. E agora este pedido não está somente em vocês, mas em todos seus irmãos do mundo, que nesta última Sagrada Semana me abriram a porta, para que eu pudesse entrar e reinar. É por esta finalidade, companheiros, que hoje Adonai está aqui, através do coração vivo de seu Filho e de sua consciência sacerdotal. Assim como também estão presentes os patriarcas, e os grandes guardiães do legado e os vigilantes dos tesouros sagrados do céu. Hoje vengo a unir o tempo de Moisés, o tempo de seu Mestre, e este tempo, o presente, para levar adiante a última parte de minha obra, através de todos os impulsos que neste momento provém do Universo. Nosso Senhor está dizendo que o santo que está tocando o sino pode vir aqui para escutá-lo. Tudo forma parte de um designio maior. Tudo faz parte de um designio maior. Até os pequenos detalhes formam parte de meu plano. Para que este se realice nas almas. Para que este se realize nas almas. Agora enciendam suas velas harmoniosamente. Agora acendam suas velas harmoniosamente. Para que este plano que será revelado. Para que este plano que será revelado. Seja iluminado no mundo. Seja iluminado no mundo. A través de minhas palavras. A través de minhas palavras. E de nosso Santo Padre Adonai. E de nosso Santo Pai Adonai. Cantemos. 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 Divina Misericórdia Cristo, adoramos tu Sagrado Coração Divina Misericórdia Cristo, adoramos tu Sagrado Coração Divina Misericórdia Cristo, adoramos tu Sagrado Coração Divina Misericórdia Inspiramos Podemos sentarnos Podemos nos sentar Escutem agora meu desejo ardente Que deve ser o seu desejo, sua aspiração Para que sempre possam estar em Deus e dentro de sua obra Assim como estiveram os patriarcas E os antigos povos do deserto Assim como viveram os eremitas E todos os consagrados E todos os consagrados Que cerraram as portas ao mundo Que fecharam as portas para o mundo Para ingressar no templo de seus monastérios Para ingressar no templo de seus monastérios E assim adorar a Deus E lá adorarem a Deus Uma parte da humanidade Uma parte da humanidade Sempre deve ser Sempre deve ser A arma potente De la consagração Da consagração Isso é o que permite descender os universos à terra Isto é o que permite descer os universos à terra E nenhuma alma Deja de ser permeada E nenhuma alma Deja de ser permeada Por a vontade de Deus Pela vontade de Deus E nenhuma alma Deja de conhecê-la E nenhuma alma Deja de conhecê-la Porque assim tem a possibilidade de cumprir-la Porque assim tem a possibilidade de cumprir-la Em sua vida material Em sua vida material E em seu caminho espiritual E em seu caminho espiritual Com este preámbulo Com este preâmbulo Vengo a falar-lhes de meus designios para estes tempos Venho lhes falar de meus designios para este tempo Porque estes designios são os últimos Porque estes designios são os últimos Que finalizarão minha obra redentora Que finalizarão minha obra redentora Até o momento em que eu retorne ao mundo Até o momento em que eu retorne ao mundo Para chamar a os rebanhos Para chamar os rebanhos A estar cerca de seu Senhor A estarem próximos de seu Senhor E dentro do estábulo de seu coração E dentro do estábulo de seu coração Grandes são os projetos que eu tenho para este mundo em crise Grandes são os projetos que eu tenho para este mundo em crise Por isso hoje revelo minha face sacerdotal Por isso hoje revelo minha face sacerdotal Porque é ela que sustentará estes projetos Porque é ela que sustentará estes projetos E a todos os que se consagrem a eles E a todos os que se consagrem a eles Segundo o grau de sua escola e despertar Segundo o grau de sua escola e despertar Neste último dia da Sagrada Semana Neste último dia da Sagrada Semana Vengo a cerrar um ciclo Venho a fechar um ciclo Junto a ustedes e a la humanidade Junto a vocês e a humanidade E a todos os que me escutam E a todos os que me escutam Porque sei que sabem em seu interior Porque sei que sabem em seu interior Que há um compromisso que cumprir e viver Que existe um compromisso a ser cumprido e vivido Recordem sua liberdade Pois o Senhor não amarra as suas ovelhas O Senhor as chama pelo seu nome Para que bebam da fonte de suas graças Do manancial inesgotável do amor Bebendo desta fonte Bebendo desta fonte Os rebanhos são assinalados por seu Senhor Os rebanhos são assinalados por seu Senhor E estes rebanhos são enviados E estes rebanhos são enviados A cumprir o propósito de seu Senhor no mundo Para cumprir o propósito de seu Senhor no mundo Com isto quero dizer-lhes Com isto eu lhes quero dizer Que cada um tem que cumprir uma parte Que cada um tem que cumprir uma parte Em esta sagrada missão de amor pela humanidade Nesta sagrada missão de amor pela humanidade É assim que meu coração chegará a todos Primeiro por seus bons exemplos Primeiro pelos seus bons exemplos Segundo por sua vida de caridade Segundo pela sua vida de caridade Terceiro por sua oração sincera E terceiro pela sua oração sincera Estas três bases construem os servidores do plano Estas três bases construem os servidores do plano E a todos os que nestes tempos Se autoconvocarão para seguir-me E a todos que nestes tempos Se autoconvocarão para me seguir Que agora não somente serão dois ou três Que agora não somente serão dois ou três Ou mil Ou mil Sino milhões Mas milhões Que escutam minha palavra Que escutam minha palavra E que meu verbo ressoa O verbo ressoa Em seus internos Em seus internos Em todas as línguas do mundo Em todas as línguas do mundo Os desafios parecerão impossíveis Os desafios parecerão impossíveis Os triunfos parecerão inalcançáveis Os triunfos parecerão inalcançáveis As metas parecerão difíceis As metas parecerão difíceis Mas aquele que está em mim E está em todos os irmãos E está em todos os irmãos Em perfeita unidade e irmandade Em perfeita unidade e irmandade Tudo o conseguirá Tudo o conseguirá Não tenham medo Não tenham medo Não tenham medo De sair ao mundo a servir-me De saírem para o mundo para me servirem Eu lhes demonstrei que isto é possível Através dos misioneros da paz Através dos misionários da paz De sua missão personal e grupal De sua missão pessoal e grupal Todos estes centros de amor Todos estes centros de amor Como neste que hoje se encontram Devem ser sustentados Devem ser sustentados Devem ser sustentados Apochados Apoiados E ajudados E ajudados Para poder receber Para poderem receber A toda a humanidade Toda a humanidade Sua missão ha cambiado Sua missão mudou E devem perceber E devem perceber Porque se assim o perceberem Companheiros Porque se assim o perceberem Companheiros Poderão acompanhar A seu Maestro Poderão acompanhar O seu Mestre Nesta missão planetária Nesta missão planetária Que já não terá fronteiras Nem limitações E nem limites Para poder chegar A aqueles que sofrem Para poder chegar A aqueles que sofrem E aos que esperam A sagrada esperança É por isso que passos firmes Deben ser dados É por isso que passos firmes Deben ser dados Para que assim caminem Pela trilha do novo plano Para que assim caminem Pela trilha do novo plano E ajudem a sustentar este planeta Ante o caos que reina no mundo Diante do caos que reina no mundo E que faz com que muitas almas Se percam No desespero No desespero Na dor E no sofrimento Quero que seus corações Sejam glorificados como o meu Porque através desta glória Porque através desta glória As almas se servirão As almas se servirão De la cura e do alivio Da cura e do alivio Algo que tanto esperam E tanto buscam Algo que tanto esperam E tanto buscam É assim que os convido A posicionar-se É assim que os convido A se posicionarem Nas filas do plano Para que o raio de minha graça descienda Para que o raio de minha graça desça Em muitas mais nações do mundo Em muitas mais nações do mundo Já sabem como ser espejos do amor Já sabem como ser espelhos do amor Minha mãe os ensinou Já sabem como servir Já sabem como servir Meu pai São José Se los ha mostrado Já sabem como perdonar Já sabem como perdoar Meu coração se los ha revelado Meu coração revelou isto Através de um ano inteiro de mensajes Através de um ano inteiro de mensagens Todas as dádivas foram entregadas Todas as dádivas foram entregues As ferramentas do céu As ferramentas do céu foram recebidas Para que os obreiros do plano trabalhem Para que os obreiros do plano trabalhem Nesta obra co-redentora Nesta obra co-redentora Que cada um de seus corações Que cada um de seus corações São chamados a viver Nestes tempos de caos e de batalha Nestes tempos de caos e de batalha Não opongam Suas vontades A las voluntades del mundo Não oponham Suas vontades A vontade do mundo Apartem-se de su voluntad Afastem-se de sua vontade Para que la voluntad de Dios Descienda Para que a vontade de Deus Desça E se manifesta em seus desejos e princípios E se manifesta em seus desejos e princípios Nesta hora crucial do planeta Nesta hora crucial do planeta Depois de 30 anos de instruções Depois de 30 anos de instruções Depois de quase 10 anos de bendiciones Depois de quase 10 anos de bênçãos É hora de trabalhar pela humanidade e todos os reinos menores É hora de trabalhar pela humanidade e todos os reinos menores Seja onde for Seguindo os passos de luz de seu Redentor Seguindo os passos de luz de seu Redentor Abram as portas de suas consciências Abram as portas de suas consciências E já não querem mais nada para si E não querem mais nada para vocês Sino o bem e o amor para os outros Mas o bem e o amor para os outros Generando assim A grande corrente da fraternidade A grande corrente da fraternidade Desta forma serão meus apóstolos E não somente meus servos Serão colunas de minha obra no mundo No Oriente ou no Ocidente No norte deste planeta Ou no sul deste planeta No norte deste planeta Ou no sul deste planeta Não importa onde seja Não importa onde seja Só importa Que sejam chamados para vivê-lo Que sejam chamados para vivê-lo Com um grande regozijo, alegria e amor Com um grande regozijo, alegria e amor Sejam finalmente cidadãos deste universo Sejam finalmente cidadãos deste universo E vivam em unidade A uma grande irmandade celestial A uma grande irmandade celestial A uma grande irmandade celestial Que ajuda a esta raça atual A não ativar as bombas A não ativar as bombas E nem a autodestruição Como foi nos anos 40 Como foi nos anos 40 Meu padre Meu pai Se refugiou em sua fonte Quando a bomba de Hiroshima Foi ativada Quando a bomba de Hiroshima Foi ativada Um grande dolor Uma grande dor Foi sentida Em todo este universo local Em todo este universo local E os grandes sábios E os grandes sábios Guardiães das estrelas Se postraram Se prostraram Para implorar por misericórdia Para implorar por misericórdia E perdão E perdão Os invito a imitar este exemplo Eu os convido a imitarem este exemplo Antes de que tudo suceda Antes de que tudo aconteça Se minha obra chega a Ásia Antes do tempo Se minha obra chega a Ásia Antes do tempo Assim como também a Oceania Assim como também a Oceania E também a Rússia E também a Rússia Muitos não se perderão Muitos não se perderão E milhões de almas E milhões de almas Serão apartadas Serão afastadas Da guerra E do dolor E da dor Mientras a humanidade Aceite as armas Enquanto a humanidade aceite as armas Pouquíssima será a misericórdia de Deus Pouquíssima será a misericórdia de Deus Mientras muitos não orem Enquanto muitos não orarem Muitos não orarem Os companheiros A ponte de luz A ponte de luz Que se extende nos abismos Que se extende nos abismos Formado pela união de todas as almas Formada pela união de todas as almas De todos os corações do mundo E de todos os corações do mundo Que dizem sim ao universo Que dizem sim ao universo Meu coração Meu coração É a grande bomba de amor para o mundo É o sol radiante da misericórdia É o sol radiante da misericórdia Que é flagelado pelas injustiças da humanidade Que é flagelado pelas injustiças da humanidade Mas minha graça é maior Que todos os erros do mundo Do que todos os erros do mundo Vengo a conceder nesta última instância do planeta Venho a conceder nesta última instância do planeta Uma misericordiosa expiação Uma misericordiosa expiação Deseo profundamente em minhas orações Desejo profundamente em minhas orações Que todas as almas do mundo se sirvam disto Que todas as almas do mundo sirvam-se disto Para que minha consciência e meu coração Para que minha consciência e meu coração Puedam triunfar na humanidade Possam triunfar na humanidade Hoje meu manto de luz Hoje meu manto de luz Está abordado Por todas as bandeiras das nações do mundo Por todas as bandeiras das nações do mundo Minha próxima missão é Ásia Minha próxima missão é Ásia E chamo os rebanhos para que me sigam E chamo os rebanhos para que me sigam A concretar o grande triunfo Para concretizar o grande triunfo Da misericórdia de Deus Da misericórdia de Deus Eu sou o sacerdote da paz E desejo o melhor para as almas E desejo o melhor para as almas Bem-aventurados sejam os que escutam de coração E cumprem as promessas de seu Redentor E cumprem as promessas de seu Redentor Que assim seja Que assim seja Elevemos então ao Pai Elevemos então ao Pai As aspirações As aspirações As intenções De seu amadíssimo filho Para que estas desciendam Para que estas desçam Em graça e redenção Sobre a humanidade Cantemos Amém Cristo Adoramos Tu Sagrado coração Amém. 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 Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y lívenanos del mal, amén. No nos dejes caer en la tierra, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. podem se tornarem dignos de viver o plano de Deus e de concretá-lo neste planeta e nesta humanidade. Sempre que sentirem fragilidade de viver em sua própria missão, ou a missão grupal junto aos seus irmãos, lembrem de orar, três Pai Nosso, e três Glórias, assim como eu os ensinei, e assim também poderão ensinar seus irmãos, que precisarão despertar ao plano de Deus, no fim destes tempos. Este será o fechamento de minha tarefa, nesta semana, para que na próxima Sagrada Semana de 2018, sejamos, então, três mil. Começam a trabalhar desde agora, sem deixar para trás todos os impulsos, sem deixar para trás todos os impulsos, que eu trouxe para o mundo, para assim gerar sua salvação e redenção. Escucharemos agora, Ele pediu não ter tradução. Amém. 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 Amoríssimo Padre do Universo Fuente de amor e de misericordia Supremo Senhor das Alturas Consciência única de os universos maiores Sagrada fuente de renovación Divino Espíritu que gestas la creación Sumos Arcángeles e Ángeles Servidores Incondicionales de Dios Espíritu Santo que compenetras todo lo creado Y revelas tus dones a las criaturas Jerarquías y huestes de la luz Escuchen la voz de su amado Señor Universos, estrellas y soles Irradien sus códigos a todo ser viviente Sagrado fuego del amor Que todo lo renuevas Única verdad Que existes en todo lo que es conciencia Y materia Padre Escucha la voz de tu Hijo Que ofrece el sacrificio de su corazón Por todos los que lo siguen Fielmente Y en unidad Proclamo hoy mi apelo Elevo hoy mi súplica Me postro a Adonai Ante ti Como esclavo y siervo De tu proyecto Ofrezco hoy mis llagas Mi conciencia Y mi divinidad Para que tu Padre Expreses en tus hijos En la sabiduría de tu corazón Y en el amor De tu Espíritu Que cada ser viviente Reciba la gracia De comulgar contigo Que cada ser Sufriente Alivie su dolor Que cada nación Escuche tu llamado Y lo cumpla Porque tu reino celestial Se aproxima Así como fue hace más De dos mil años atrás Abre las puertas Adonai De tu sagrado reino Para que muchos más ingresen Y los infiernos se cierren Y los que están en el purgatorio Encuentren el camino De tu luz Acuérdate también Padre De todos los que aún están encarnados En este pequeño planeta Derrama tu piedad Sobre los reinos menores Que sufren las consecuencias Del mundo Y la indiferencia Que tus moléculas de amor Y tus códigos de vida Bendigan a esta humanidad Bendigan a esta humanidad Que ha perdido el rumbo Para encontrar tu reino Por eso Adonai Soy tu puente Para que tú desciendas En gloria Luz Y amor No mires Los errores De los injustos La tribulación De los gobernantes El terror De las naciones Y de las guerras Padre amado Que hoy descienda Tu paz Y que todos Como una única conciencia Se sientan abrazados Por tu luz Y por tu divino amor Para siempre Amén Les agradezco Por acompañarme Agradezco Les por me acompañar La victoria celestial Se aproxima La victoria celestial Se aproxima En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En la acción de gracias En la acción de gracias A pedido de nuestro Señor A pedido de nuestro Señor Emitiremos un rayo de gratitud Emitiremos un rayo de gratitud De lo profundo De nuestra alma Do profundo De nuestra alma De nuestro corazón Y de nuestro corazón Por todo lo recibido Por todo lo recibido Para esta humanidad Y este planeta Para esta humanidad Y este planeta Escucha 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 El llamado El llamado El llamado El llamado Irmão de Cristo. Irmãos, hoje dando continuidade ao Sagrado Chamado, veremos o terceiro e último capítulo sobre os impulsos e a experiência vivida até agora na Maratona da Divina Misericórdia. Este exercício espiritual que realizamos mensalmente com todos os nossos irmãos do planeta. E hoje sendo renovados pelos impulsos da Sagrada Semana, que este programa de hoje possa nos ajudar a realizar uma síntese interna e observar como, mês a mês, ladrillo por ladrillo, tijolo após tijolo, nosso Senhor construye Su obra no planeta e em todos os corações. E queremos contarles que nos dois próximos programas do Sagrado Chamado estaremos vendo o tema da Divina Pureza. Este tema foi gravado em Monte Shasta, na Califórnia. Este tema foi gravado em Monte Shasta, na Califórnia. E no impulso deste lugar sagrado do planeta, com o impulso deste lugar sagrado no planeta, que possamos meditar sobre as verdades eternas, que sustentam a criação e vibram em nossa realidade essencial. E vibram em nossa realidade essencial. Então agora vamos ao programa de hoje. Em seguida ao programa daremos início à oração. Bom trabalho para todos. A CIDADE NO BRASIL 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 Dando continuidade ao nosso estudo ao respecto da Maratón da Divina Misericordia e depois de todas as considerações já realizadas nos bloques anteriores, un aspecto fundamental que não podemos deixar de mencionar são as 23 bases primordiales que Cristo entregou para esta Maratón Espiritual. Estas bases enunciam os fundamentos espirituales que rigen a Maratón. Sobre elas nos devemos apoiar para desenvolver cada uma de as diferentes actividades enmarcadas neste encontro. Poner em prática estas bases primordiales garantizará nossa verdadeira união com o propósito interior guardado por Cristo em cada Maratón. Veamos quais são. Hoje les anunciarei as simples bases para todos os que querem exercitar a Maratón Espiritual da Divina Misericordia. Tener espírito de humildade e de fé. Amar sobre todas as coisas a presença de Deus através de Jesus. Unir os corazones como uma única proposta evolutiva. Ayudar por amor a humanidade. Trabajar durante a Maratón para construir um espírito de fraternidade. Permitir ser partícipe de la lei de la Divina Misericordia. Ejercitar la oración misericordiosa durante esses dois dias bajo a acción do perdão e da reconciliación. Vivir um momento de absoluta paz. Disolver de la memoria todas as preocupações durante o transcurso da Maratón Espiritual da Divina Misericordia. Reverenciar cada momento que se comparte. Estar disposto desde o interior a recibir cura e liberación. Percibir con o coração a corrente de amor e de misericordia que descenderá desde o cielo durante esses dois dias. Esperar con alegria a venida da venida do Gran Misericordia. Vigilar con o coração todo o que será construído. Proteger, como os ángeles, cada momento de oración na comunidade. Aguardar silenciosamente a presencia do Espírito Santo. Interiorizar en o Espírito o impulso crítico que será recibido. Guardar na memoria interna a unión con Cristo. Donar con o coração a vida para que florezca o poder da oración. Reunirse durante esses dois dias como un solo rebanho. Sostener por amor a bandera da paz. Ejercitar o bien comum entre todos os peregrinos. Comulgar con Cristo en reverencia e alegria. Sagrado e glorificado coração de Jesus. Misericordia 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 Cristo nos dijo que aquellos que se dispongan a cumplir con estes simples requisitos ayudarán a que el impulso de la maratón orante se irradie por el mundo especialmente aquellos que más necesitan de cura e de salvación. Hermanos recordando todas estas instrucciones no nos queda otra opción que replantear nuestra postura delante de la maratón. No podemos olvidar estas bases y a cada maratón debemos estudiarlas y profundizarlas. Con esperanza y gratitud podemos seguir adelante dando los pasos que el Maestro desde hace mucho tiempo nos muestra. Hoy en día la maratón de la divina misericordia se desarrolla de diferentes maneras dependiendo del lugar donde se realiza. Para tener una noción general de las etapas de la maratón les compartimos la programación que se vive en los centros marianos. Todo comienza al anochecer del día 4 con lo que llamamos preparación para la maratón. Usualmente a las 20 horas todos los presentes en el centro mariano se reúnen para realizar una procesión con velas guiados por el Santísimo Sacramento. Finalizada la procesión se realizan algunos minutos de adoración y luego sigue la oración de la coronilla a la Divina Misericordia a la espera del Maestro quien entrega un mensaje para la maratón. Este mensaje es muy importante pues en él Cristo vivifica los corazones y los prepara para entregar lo mejor de sí en cada ejercicio espiritual. La dedicación el esfuerzo y el sacrificio de cada maratonista es lo que determinará los méritos y las gracias que él podrá vertir sobre la humanidad y el planeta. Por lo general en este mensaje preparatorio Cristo nos revela el propósito y la finalidad espiritual de cada maratón. nos muestra la situación planetaria que más necesita de la urgente atención de la Divina Misericordia. Este encuentro finaliza con la comunión ecuménica consagrada por el propio Maestro la que prepara el corazón de cada maratonista para la siguiente jornada. El día 5 temprano de mañana se inicia la recepción de los peregrinos y la preparación de los monitores. Con todos reunidos a los pies de la Divina Misericordia cerca de las 8 de la mañana comienza la primera transmisión a través de Misericordia María TV. En ese momento los participantes son ungidos por las palabras preparatorias del mensaje entregado por Cristo la noche anterior. Luego arrancan las 6 horas continuas de oración. Cada 50 cuentas un monitor diferente asume la conducción de la oración y cada 150 cuentas el canto aviva el fuego de la devoción. finalizadas las 1350 cuentas se hace un intervalo de preparación para la segunda etapa. El propio estado de oración permanente durante más de 5 horas continuas obrará por sí mismo en sus seres y sentirá mi presencia muy próxima. Mi presencia se hará sentir por medio de las oraciones y de los cánticos que ustedes me entonen con amor y devoción. En la hora de la Divina Misericordia a las 15 horas del día 5 se inicia la segunda transmisión y a pedido de Cristo se transmite el programa de televisión Tu Día de Misericordia. En este programa tenemos como elemento destacado los testimonios de fe una breve entrevista a las almas peregrinas sobre su experiencia con Cristo. Personas como usted comparten su testimonio de vida y las profundas transformaciones que se desencadenaron al tomar contacto con la Divina Misericordia. Tu Día de Misericordia será un programa de oración para el mundo entero. estará compuesto por la oración de la coronilla a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Recibirá la colaboración del coro y tendrá un espacio para testimonios de peregrinos. Mis hijos, los peregrinos, darán testimonio de la unión que tienen conmigo a través de la práctica orante de la coronilla a la Divina Misericordia. Cristo pidió que la vivencia de estas almas hermanas se revelara al mundo para que se difunda el poder de la Divina Misericordia y así los corazones más distantes puedan abrirse y confiar. Enseguida de los testimonios de fe se inician las últimas 150 cuentas de la jornada. Luego se vive el momento culminante de nuestro primer día donde el Maestro se aproxima y nos entrega su instrucción, el amor y la sabiduría de su corazón. Para cerrar esta segunda fase Cristo nos pide que lavemos nuestros pies y que comulguemos con Él. Por medio de los sacramentos el Maestro nos eleva, nos purifica y renueva nuestro ser dándonos una oportunidad única de transformación y renovación. Finalizados los sacramentos se realiza otro intervalo de preparación para el cierre de la jornada. Alrededor de las 19 horas se inicia la procesión con velas siguiendo a Cristo Misericordioso y a la Cruz Azul. Finalizada la procesión se cierran las actividades con la adoración al sagrado y glorificado corazón de Jesús. Hermanos, esa es la programación del día 5. Muy similar es la del día siguiente con la única diferencia de que no hay testimonios de fe y los sacramentos después del encuentro con Cristo son el bautismo y la unción. Para esta segunda jornada Cristo nos alienta que mañana su fuego se emplíe y que abrace esferas celestiales mayores. Recuerden, solo quiero almas en profunda contemplación y adoración a mi misericordia. esferta a mi misericordia. É muito provável que aqueles que tenham lido o Evangelho de São João e se tenham encontrado com tão grandiosa declaração, sintam-se confusos ou consternados. Se em verdade, cremos em Cristo, muito natural seria nos perguntar, como eu, alguém tão imperfeito e miserável, faria as obras semelhantes às do Filho de Deus, o próprio Deus, o Criador do Universo feito carne. E ainda mais, como eu, que me observo tão cheio de dificuldades, poderei fazer algo maior do que o Cristo realizou há dois mil anos? Só Ele sabe como, mas parece que tem a ver com coisas que nós geralmente não sabemos, nem compreendemos, mas que estão aqui dentro, em nosso coração. Na primeira maratona, Cristo nos disse, Hoje, fizeram coisas maiores do que as que eu fiz. E na terceira maratona, Ele nos disse, Esta maratona da misericórdia despertou uma especial alegria em meu sagrado coração, porque, desde o princípio, queria demonstrar a todos os meus discípulos que é possível fazer coisas maiores do que as que eu realizei por outros membros. Em verdade, não podemos ponderar os resultados desse grandioso exercício de oração, mas sem confiar em nosso Senhor, que acima de todas as coisas, é a verdade eterna. Para encerrar este programa dedicado à Maratona da Divina Misericórdia, compartilhamos algumas das inumeráveis revelações que Cristo nos entregou. Nós os convidamos a se dirigir às mensagens e instruções que Cristo já nos transmitiu ao longo das maratonas, para que compreendam e experimentem por si mesmos o infinito legado que Deus nos entregou. Neste dia, minha luz se empregue nas formas e os espaços criados. Isso é possível como consequência amorosa do oferecimento de todos os maratonistas de minha Divina Misericórdia. Durante este dia, esta maratona conseguiu unir essências com o reino sagrado de meu Pai. Problemas graves serão resolvidos. Assuntos confusos em suas vidas se dissiparão, porque confiaram em minha misericórdia. Meu manancial de salvação foi vertido vitoriosamente, não só sobre a América, durante estes dois dias, mas também sobre a Europa e o Oriente, continentes que receberam esta graça redentura. Hoje, já passaram ardentemente pela fase da primeira etapa da oração misericordiosa. No Brasil e no Oriente, isso gerou infinitos frutos para os corações mais necessitados. Quero deixar para todos, neste dia, a gratidão infinita pela perseverança em responder ao meu importante chamado pela paz e pela misericórdia. Em decorrência da tarefa realizada hoje, com todos os orantes do mundo, o universo maior, aquele universo que rege mais além de suas consciências, pode liberar, redimir e transfigurar situações internas em muitas almas. Situações que, em pleno fim de ciclo, pareciam intransformáveis. A maratona da Divina Misericórdia gestou-se em suas pequenas consciências e hoje os frutos já estão maduros em alguns dos meus. Eu os convido a descobrir em seus corações os resultados de cada maratona. Desde já, agradeço-lhes o esforço espiritual para cumprir meu grandioso pedido de redenção e de paz. A maratona da Divina Misericórdia gestou-se em seus corações. Amém. 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 Cântico número 17 Guerreiros de la Misericórdia Misericórdia Océano de piedad Consagra nuestras almas A la voluntad maior Esencia primordial Desciende a la tierra En transformación Despierta el amor En nuestra conciencia Despierta el amor En nuestra conciencia Misericórdia Misericórdia Sagrada Misericórdia Sagrada Misericórdia Misericórdia Sagrada Misericórdia 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 Amém. 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 Pela alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotaste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotaste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotaste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotaste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água, que brotaste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Cântico 28. Despertai, Cristos do novo tempo. Somos convocados pelo Filho. Que só, com Deus, com Deus. Que, seja, com Deus. Que, seja, com Deus. Para viver a lei maior, a lei do amor. Estou, mestre e pastor das almas Seguiremos teu caminho De entrega e sacrifício De amor e de perdão Cristo, mestre e pastor das almas Seguiremos teu caminho De entrega e sacrifício De amor e de perdão Desperdai Oh, Cristo do novo tempo Desperdai Oh, Cristo do novo tempo A hora já chegou A hora da salvação De renascer em Cristo Desperdai Oh, Cristo do novo tempo Desperdai Oh, Cristo do novo tempo Oh, Cristo do novo tempo A hora já chegou A hora da salvação De renascer Em Cristo Oh, Cristo do novo tempo Somos convocados Pelo fim Pelo fim Que já retorna Para viver A rei maior A rei maior A rei maior De entrega e sacrifício De amor e de perdão Cristo, Mestre e Pastor Nas almas Seguiremos pelo caminho De entrega e sacrifício De amor e de perdão Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diretíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossas faltas E das do mundo inteiro Sangue e água Que brotaste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diretíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossas faltas E das do mundo inteiro Sangue e água Que brotaste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E a sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro, sangue e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, que é do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Vamos preparar nosso coração através do cântico adoramos, já que nosso amado Senhor está se aproximando. Amém. 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 Glória, Cristo, adoramos o sagrado coração E voltamos o divino a misericórdia Cristo, adoramos o sagrado coração E voltamos o divino a misericórdia Cristo, adoramos o sagrado coração E voltamos o divino a misericórdia Cristo, adoramos o divino a misericórdia Cristo, adoramos o divino a misericórdia Amém. 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 Vim como o mensageiro do Céu, também como o Senhor do Oriente, para lhes anunciar minha presença neste lugar e neste tempo final, onde muitas coisas acontecem, sem que a maioria da humanidade perceba o que em verdade está acontecendo. Por isso hoje venho deste lugar com uma face nova. Hoje nomeio-me diante de vocês como o Senhor do Oriente, para que o conhecimento e a sabedoria se unam entre ambos hemisférios do planeta. Venho assim, dar início a um novo ciclo, trazendo a síntese do conhecimento sagrado, trazendo a síntese do conhecimento sagrado, de tudo o que viveu o planeta em sua sabedoria, e também na fonte da instrução. Desta forma, companheiros, como o Senhor do Oriente, venho a proporcionar para as almas o conhecimento sagrado, o conhecimento de hoje, o conhecimento de hoje, aquilo que conheciam os grandes sabios, aquilo que conheciam os grandes sabios, na antiga Ásia, na antiga Ásia. Venho a cumprir com um pedido de meu Pai. E venho a dar continuidade, companheiros. Aquilo que seu Senhor não pôde concluir. Quando foi instruído em sua juventude, na antiga Ásia, onde em verdade existia, os maiores tesouros do céu, através do conhecimento e da instrução. Venho aqui a estabelecer uma ponte de luz. Para que muitas almas adormecidas, ao verdadeiro conhecimento sagrado, possam despertar. Chegou a hora ao ocidente, que recupere os valores que perdiu, através de suas diferentes raças e civilizações do passado. É por isso que o Senhor do Oriente traz em sua manifestação de luz a síntese de todas as culturas, a síntese de todas as culturas, dos antigos povos asiáticos, dos antigos povos asiáticos, que fizeram no princípio do planeta, um planeta equilibrado e harmonioso, um planeta equilibrado e harmonioso, que generava fonte de sabedoria e de instrução, que gerava fonte de sabedoria e instrução. Tive que passar por lá ainda quando fui Jesus, além de ir a Pérsia. Na Ásia, revivi muitas coisas. Que meu pai me pediu reencontrar. Tempo anterior a minha vida pública. Tempo anterior ao bautismo no Rio Jordão. Assim compreenderão, companheiros meus. Como ainda os valores da espiritualidade existem no planeta. Por isso, os sagrados recintos do Pai. Estendidos nos Himalaias. Como no Tibete. E mais longe, na Ásia. Guardam estes princípios gestados pela humanidade. Desde os começos da Terra. Do início da Terra. Deus queriam deste planeta uma fonte de sabedoria. Deus queriam deste planeta uma fonte de sabedoria. Que muitas mais criaturas pudessem se iluminar como Ele se iluminou. Por isso, veio ao mundo, Buda. Para demonstrar ao mundo. Para demonstrar para o mundo. E a todo o lejano Oriente. E a todo o Oriente distante. A fonte divina da compaixão. A fonte divina da compaixão. Que foi a primeira base. Que foi a primeira base. Da instrução crística para a humanidade. Da instrução crística para a humanidade. Esta fonte de compaixão gerada por Buda. Esta fonte de compaixão gerada por Buda. Para desolver o sofrimento. O dolor e a morte corporal. A dor e a morte corporal. Criaram as bases para a chegada do Messias. Criaram as bases para a chegada do Messias. Vejam assim, companheiros do mundo inteiro. Como a espiritualidade é uma só. Como a espiritualidade é uma só. Em todo o universo e mais além dele. Basada na fonte do amor, da sabedoria e da verdade. Porque é o que meu pai sempre quis desde o princípio. Porque é o que meu pai sempre quis desde o princípio. Quando ele criou Adão e Eva. Por isso hoje lhes apresento minha face de Senhor do Oriente. Como a primeira iniciação. Para esta grande missão que deverá lá acontecer. No próximo ano. Desde agora, os convido a acompanhar-me nesta sagrada tarefa. A partir de agora, eu os convido a que me acompanhem nesta sagrada tarefa. Porque muitos valores da espiritualidade humana também estão se perdendo na Ásia. Por causa do sofrimento. Por causa do sofrimento. De os erros. Dos erros. De as guerras. Das guerras. E das dificuldades que vivem as naciones de Ásia. E das dificuldades que vivem as nações da Ásia. Assim como o meu pai através de Buda. Assim como o meu pai através de Buda. Desaproximou a todo o povo asiático. Aproximou todo o povo asiático. A fonte da divina compaixão. A fonte da divina compaixão. Hoje me dignifico diante de meus filhos da Ásia. Para poder aproximar-lhes neste ciclo a fonte de minha divina misericórdia. É desta forma, companheiros. Irmãos tão lejanos do planeta. Irmãos tão distantes do planeta. Assim como vocês. Poderão ser merecedores dos tesouros que hoje lhes traigo. Poderão ser merecedores dos tesouros que hoje lhes trago. Que são os tesouros mais íntimos em meu coração. Que fazem mais de dois mil anos atrás. Espero poder derramar sobre a Ásia. E poder reencontrar neste povo. Os mesmos valores que uma vez encontrei. Os mesmos valores que uma vez encontrei. Quando seu Mestre e Senhor visitou esta região do planeta. Quando seu Mestre e Senhor visitou esta região do planeta. Vengo assim a revelar. Venho assim lhes revelar. E confirmar. E confirmar. O que foi escrito em alguns livros sagrados. O que foi escrito em alguns livros sagrados. O que foi escrito em alguns livros da passagem de seu Mestre e Senhor pelo oriente. Se seu Mestre e Senhor não tivessem viajado até lá. Não poderia ter compreendido. Não poderia ter compreendido. Em sua fase de sacrifício. Em sua fase de sacrifício. Tudo o que este povo de Ásia. Tudo o que este povo da Ásia. Necessitaria para o futuro. Necessitaria para o futuro. Depois de minha ascensão. Depois de minha ascensão. Vengo assim a cumprir os designios de meu Pai. Venho assim cumprir os designios de meu Pai. E elevar suas consciências. E elevar suas consciências. Mais além da vida tridimensional. E ainda que me apresente a vocês em três dimensões. Minha verdadeira intenção e propósito. É que alcancem também a iluminação de seu ser. É que alcancem também a iluminação de seu ser. Através da oração. Através da oração. Del serviço. Do serviço. De la humildade. Da humildade. Del amor. Do amor. De la compaixão. Da compaixão. E da unidade. E da unidade. Vengo assim a mostrar-lhes. Venho assim lhes mostrar. Que são capazes de se transformar em muitos mais. Que são capazes de se transformar em muitos mais. E de tornarse verdadeiros servidores do plano. E de se tornarem verdadeiros servidores do plano. Para poderem acompanhar esta obra. Para poderem acompanhar esta obra. Que culminará. Que culminará. Sendo conhecida em todo o planeta. Sendo conhecida em todo o planeta. Por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Les darei el don del corazón. Eu les darei o don do coração. Permeado por el don del amor. Permeado pelo don do amor. Permeado pelo don do amor. Lo que les permitirá, companheiros. O que permitirá a vocês, companheiros. Que puedan compreender todas as línguas. Que possam compreender todas as línguas. Todas as culturas. Todas as culturas. Todas as naciones. E todas as nações. Segundo sua natureza e origem. Segundo sua natureza e origem. Venho assim estender o que lhes vi aos doze apóstolos. Venho assim estender o que eu dei aos doze apóstolos. Quando eles começaram a seguir-me. Quando eles começaram a me seguir. Nesta obra de predicação. Nesta obra de predicação. Da sagrada palavra de Deus. Da sagrada palavra de Deus. E da proclamação de seu divino reino. E da proclamação de seu divino reino. Seu Senhor do Oriente. Deseja que já o tenham presente. Deseja que já tenham presente. Em seus corações. Porque esta sagrada face. Les permitirá compreender. E, sobretudo, aderir-se. E, sobretudo, aderir-se. Aos próximos designios. Aos próximos designios. Que a hierarquia espiritual. Que a hierarquia espiritual. Apresentará para vocês. Apresentará para vocês. Neste novo ciclo. Neste novo ciclo. Isto é tudo o que hoje eu queria lhes revelar. Aún tenho mais para dizer. Ainda tenho mais para dizer. Mas as almas precisam de um tempo. Para poder corresponder verdadeiramente. Para poder corresponderem verdadeiramente. A tudo o que se está construindo espiritualmente no planeta. A tudo o que se está construindo espiritualmente no planeta. A partir da igreja espiritual de seu Senhor. A partir da igreja celestial de seu Senhor. Que vem ao auxílio das almas. Que vem ao auxílio das almas. E das regiões do planeta. Em onde se necessita a misericórdia e a redenção. Onde se necessita a misericórdia e a redenção. Hoje seu Senhor do Oriente. Celebrará uma comunhão mundial. Integrada por todas as culturas, línguas e nações. Que creem em seu interior. Que acreditam em seu interior. Na existência do amor. Presente em tudo o divino. Tragam aqui um lavatório. Tragam até aqui um lavatório. Inciéns. 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 Enquanto meus filhos trazem os elementos, tentem sentir e compreender seu Senhor do Oriente em sua face de sabedoria. Amém. Em esta oferta vejam também como o sagrado surgiu no princípio através do continente asiático. E como os sagrados mistérios da espiritualidade do planeta e da essência do amor crístico também estive presente nessas culturas. No exemplo fiel dos reis magos. Música A água da Ásia deve ser reconsagrada através de seus oceanos e mares para que sua verdadeira essência e natureza não se percam. Que assim seja. A água da Ásia deve ser reconsado. 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 Nos preparamos então agora para a consagração, aqueles que possam se ajoelhar, podemos elevar a cesta para a oferta, o corpo e a sangue do teu amado filho, com a finalidade de que hoje o Oriente possa viver, novamente o seu mais sagrado despertar, e isto se irradie para todo o planeta, em união a tua criação, aos continentes, aos océanos, e aos reinos da natureza, que assim seja. Amém. 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 Vamos a cantar Adoramos. Vamos cantar Adoramos. Amém. 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 Invocavo su divina misericordia. Cristo, adoramos tu sagrado coração. Invocavo su divina misericordia. Cristo, adoramos tu sagrado coração. Invocavo su divina misericordia. Cristo, adoramos tu sagrado coração. Invocavo su divina misericordia. Invocavo su divina misericordia. Invocavo su divina misericordia. Desde aqui hoje nos despedimos. Até o próximo encontro. No dia 23 de abril. Para poder viver a música para a cura e a elevação da humanidade. E assim internamente. Unidos como um só coração. Celebremos esta união com Cristo. Celebremos esta união com Cristo. E damos graças a Deus. E damos graças a Deus. Graças, Senhor, por quanto nos dás. Graças, Senhor, por quanto nos dás. Neste encontro te honramos, Senhor. Neste encontro te honramos, Senhor. Amém. 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 Corações que despertam, corações que se acendem, uma grande rede de luz permeia o planeta. Oração, devoção, música, alegria, paz. Peregrinação pela paz. Acompanhe os mensageiros divinos nessa sagrada missão. Veja a programação para o mês de abril no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil. Dia 21, O Sagrado Chamado, um encontro com Cristo Jesus. 23, Música para a cura e elevação da humanidade. Dia 24, Vigília de Oração pela Paz nas Nações. 25 de abril, Aparição da Virgem Maria na Casa dos Filhos de Maria, Nossa Senhora dos Pobres, em Carmo da Cachoeira. Todos os encontros têm entrada livre e gratuita e são possíveis graças a doações voluntárias. Para mais informações, acesse www.divinamadre.org Acompanhe os eventos ao vivo. Visite nosso Web TV, www.misericordiamariatv.org Campanha pela Paz, uma missão divina, um só coração. Peregrinação pela Paz, Europa, maio e junho de 2017. Ajude a Virgem Maria a realizar seus planos de paz. Nos últimos anos, a peregrinação pela Paz tem percorrido o planeta, levando a instrução e o amor dos mensageiros divinos a cada coração, difundindo o poder da oração e da música para a construção de um mundo melhor. Essa jornada prossegue e a Virgem Santíssima anunciou que, neste ano, necessita estar novamente com seus filhos na Europa. Seguindo suas indicações, a peregrinação terá início em Portugal, nas cidades de Porto, Dornis e Lisboa. Depois, seguirá para Atenas, na Grécia, Roma, na Itália, e Madrid, Ávila e Barcelona, na Espanha. Ela nos diz... Em maio, reconsagrarei a Europa ao meu Imaculado Coração e estenderei esta consagração até a Rússia. Eu os convido a estarem comigo, queridos filhos, na concretização desta sagrada peregrinação pela Paz. Confio em que vocês, filhos meus do mundo, darão novamente este passo de ajudar a sua Mãe Celestial para que as portas da Graça não somente se sigam abrindo aqui, neste lugar, não somente continuem se abrindo neste lugar, mas também no mundo inteiro, desta vez, na Europa. Assim eu lhes demonstro, queridos filhos, que uma sagrada tarefa está pensada por Deus neste importante centenário em que Fátima reabrirá suas portas para que sua Mãe Celestial descenda assim como foi no 13 de maio passado. Nesta nova etapa da Campanha pela Paz, a Mãe Divina realizará tarefas importantes no continente europeu, em continuidade à sua missão de paz no mundo. Para isso, necessita da união e colaboração de todos os seus filhos. Todos os encontros da Campanha pela Paz têm entrada livre e gratuita e são possíveis graças a doações voluntárias. Para que esta importante aspiração da Virgem Maria se realize, contamos com seu apoio. Para saber mais, visite www.divinamadre.org. Acompanhe ao vivo todos os eventos. Acesse www.misericordiamariatv.org Campanha pela Paz Campanha pela Paz Uma missão divina Um só coração Tchau! Misericordiam! Acesse www.misericordiam.org Acesse www.misericordiam.org Acesse www.misericordiam.org Amém.